Essa dupla já tinha participado de furto a agências bancárias em Águas Lindas de Goiás, em Crixá, sua cidade querida, e estavam lá no Pará aprontando. Eles entraram numa casa, inclusive entraram numa casa errada ainda, em Aurilândia do Norte, no Pará, e furtaram lá várias coisas, colocaram duas pessoas reféns, amarraram essas pessoas, achando que estavam pegando pedras de ouro, mas que agora está tendo uma controvérsia e parece que é níquel. E eles também pegaram armas e, enfim, eles fugiram para Goiás, só que tem sempre aquela pessoa do bem que denuncia, seja ela do mal também, mas naquele momento daquela ensaia, vou fazer uma coisa certa, e denuncia para a polícia. A polícia, o pessoal do GAB, o grupo anti-roubos a bancos da DEIC, da Polícia Civil, o pessoal foi até a rodoviária de Goiânia e lá estavam os dois suspeitos, o Rafael Bernardo Santana da Silva, de 24 anos, e Marciano Souza Barbosa, de 22 anos. Eles foram presos por porte ilegal de arma de fogo e também por estarem usando documentos falsos. Ao nosso lado está o delegado Fabrício Flávio, que vai falar mais para a gente sobre essa ocorrência. Esconder aqui em Goiás nunca foi uma boa coisa, né? E esses foram recebidos logo na chegada. Boa tarde, boa tarde, Roloares, boa tarde a todos que nos assistem. Nós recebemos essa denúncia anônima de que o Rafael estaria em fuga, em trânsito de Orilândia do Norte, do Pará, para a sua terra natal, que é Cuiabá, no Mato Grosso. Então, como ele já era investigado aqui por outros casos, no caso um furto ao Banco do Brasil em 2018, e um furto também no Banco do Brasil em Águas Indas de Goiás, nós fomos até a rodoviária, no momento que realizamos a abordagem, ele já se identificou falsamente ali com um documento emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso, já sabíamos que era falso, prendemos ele em flagrante e também o seu compasso que apresentou, também é uma documentação falsa, e logo já foram falando que praticaram esse roubo, que eles entraram numa casa errada, pensando que tinha ouro, e na verdade trouxeram aquelas pedras de níquel. Mas como já estavam lá, levaram tudo da família, inclusive Bíblia, fizeram obrigada a fazer um pix para a conta de terceiros no momento dessa abordagem, e vieram para a Goiânia com destino a Cuiabá, no momento em que nós realizamos essa prisão do Rafael e do Marciano, e o Rafael já tinha um mandado de prisão preventiva, expedido pelo juiz de Crixás, após a representação aqui do GAB, da Polícia Segunda. Então eles furtam, eles roubam lá no Pará, em um dia, no outro dia já estavam aqui em Goiânia, e a prisão vem em seguida, foi bem rápido. Exatamente, após esse crime foi praticado em Urilândia do Norte, houve essa denúncia, nós prontamente nos deslocamos até a rodoviária de Goiânia, onde localizamos o Rafael, já conhecíamos ele, ele já é um antigo furtador de banco, ele tem passagem no Maranhão, no Pará, em Goiás tem esses dois crimes que ele já responde. Então nós já conhecíamos esse indivíduo, foi realizada a sua abordagem e a prisão na sequência. Deram alguma justificativa, foi contando tudo, como é que foi isso? Não, eles confessaram, inclusive o Rafael confessou a participação em Crixás, em Agos Lindos, falou como é que é o modus operandi, como ele agia no caso, ele era o responsável por carregar os objetos, e entregar para os demais indivíduos praticarem o arrombamento dos cofres nas instituições financeiras. Eles vêm para Goiás, através de um ônibus, fica mais difícil essa identificação, uma provável blitz, e estavam armados, municionados, eles estavam mal intencionados? Tem alguma já informação do que eles poderiam fazer aqui em Goiás? Bem, ele é envolvido com diversos crimes patrimoniais, entre eles essa constituição financeira, nesse caso em Aurilândia do Norte, um roubo com restrição de liberdade a uma família, mas assim, ele tem um extenso histórico criminal. Nesse caso em específico, ele estava apenas de passagem por Goiás, ele já estava para embarcar em outro ônibus sentido a Cuiabá, no Mato Grosso, porque teve êxito nesse roubo que ele cometeu lá em Aurilândia do Norte, no Pará. E a prisão foi convertida em preventiva? Exatamente, nós representamos pela conversão da prisão preventiva, foi decretada pelo Poder Judiciário, atualmente eles estão na CPP aqui em Aparecida de Goiânia. Olha, Aloares, foram na sua cidade, aprontaram, foram para o Pará, aprontaram de novo, mas chegou aqui em Goiânia, finish, acabou, né? Agora vão presos, estão presos, vão ficar uns dias lá, mas não pode mexer com Crixás, né Aloares? Nem Crixás, nem com o Betapa. Lá não pode não, viu? Ô Jaqueline, só para eu entender aqui, eles estavam em trânsito por Goiânia, passando por Goiânia quando foram presos, mas como já praticaram crimes em Águas Lindas, lá em Crixás, na região norte? Eles têm comparsas, chegaram a ter base, eles chegaram a morar aqui em Goiânia? Eles já chegaram a morar aqui em Goiânia porque eles estavam agindo no estado, né? Águas Lindas, Crixás, estão voltando para Goiânia. Existem mais pessoas nesse grupo? Pode ter mais pessoas envolvidas? Bem, a investigação, ela partiu aqui do nosso grupo de 2018, ela veio se arrastando, passou por Águas Lindas quando nós realizamos a prisão em flagrante de parte do grupo, foi apreendido três veículos, 56 mil em espécie, com cinco pessoas na época. Essa investigação, então, ela prosseguiu, nós conseguimos esse novo mandado de prisão preventiva em Salvador do Rafael e uma busca e apreensão na residência dele em Cuiabá, que foi cumprida pela equipe aqui do GAB e com apoio da Frutos e Roubos lá de Mato Grosso. O que foi encontrado em legal lá no Mato Grosso? No Mato Grosso, nós apreendemos o veículo, que ele adquiriu um HB20 zero quilômetro, praticamente, né? Um carro muito novo, que ele adquiriu, informou para nós, com o dinheiro que foi subtraído do Banco do Brasil. Ele falou que levou cerca de 60 mil reais nessa última ação em Águas Lindas de Goiás. Como nem a polícia, nem a imprensa pode divulgar imagens, né? De presos aí, de réus confessos, de suspeitos? Nesse caso, pode, porque eles dois são suspeitos de outros crimes, né, doutora? Então, se alguém tiver alguma informação, pode denunciar? Exatamente, pode acionar pelo 197, porque, como eles estavam em Orilândia do Norte, justamente para praticar outros crimes, com a divulgação das imagens, pode ser que apareçam outras vítimas, até mesmo no estado do Pará, que possam nos informar a participação deles em roubos ou furos que, eventualmente, ocorreram naquela cidade. Explica para esse pessoal que está reconhecendo ele, que ele já está preso, e quanto mais denúncias, melhor, mais tempo na cadeia. Exatamente, pode nos informar, se o caso não for de competência aqui da DEI, que nós iremos repassar para a delegacia competente, que irá atuar, certamente conseguirá mais mandados de prisão para esses rapazes, infelizmente, têm várias passagens e não ficam presos. O Rafael tem passagem para o Maranhão, tem passagem em Cuiabá, passagem aqui em Goiás, agora, e não fica preso. Agora, esperamos que com essa prisão, com esses elementos informativos que estão sendo reunidos no inquérito, que eles, efetivamente, permaneçam presos por um bom tempo. Obrigada, delegado, obrigada a toda a equipe do Gabi. Ô, Loares, na verdade, não pode praticar crime em cidade nenhuma, viu? Agora vão ficar um tempinho presos, repensando, se saírem, aprontarem, vão presos de novo, porque a polícia está aqui para fazer o trabalho dela e a gente para mostrar.